No vídeo de hoje você vai aprender a transformar o seu código disso pra isso em menos de um minuto utilizando a ferramenta Black. Então se você já teve que perder muito tempo formatando o seu código Python ou não sente confiança no seu dia a dia pra saber se a sua formatação está correta vamos aprender sobre o Black pra fazer isso de forma automática. Então vamos lá. Aqui no nosso VS Code, pessoal, imagina que vocês têm um projeto como esse. Um projeto todo horrível de formatação, praticamente ilegível. Então aqui nós temos identações erradas, quantidade de linhas erradas, espaçamento de tudo errado. É um código praticamente ilegível. E se a gente fosse reformatar ele na mão, levaria um bom tempo. Desse tempo poderia ser um tempo que a gente estaria desenvolvendo uma nova funcionalidade na nossa aplicação. Ou pra você que ainda não leu toda a PEP 8 e não se sente confiante pra saber se o seu código tem realmente a formatação correta e você vai enviar pra uma entrevista de emprego, colocar no seu GitHub ou algo do tipo hoje eu trago a solução pra vocês. E a ferramenta é o Black. Então vocês vão vir aqui no terminal comigo e vão digitar o seguinte pip install black. Com isso você vai instalar uma ferramenta de formatação automática do seu código que é a ferramenta mais conhecida aqui na linguagem Python. Caso vocês tenham algum erro, podem utilizar aqui o upgrade pra atualizar tanto o Black quanto o click que é uma ferramenta que o Black utiliza internamente. Então pip install, traço, traço, upgrade, black e click. Com isso você tem a ferramenta instalada dentro da sua máquina e você pode começar a utilizar ela pra formatar os seus códigos Python. E aqui ela é uma ferramenta muito poderosa que existe uma quantidade de configurações muito interessantes. Então imagina que você tem um projeto como esse. Então você tem um arquivo app.py, um outro arquivo aqui que seria um pyi, você tem uma outra pasta com outros arquivos .py e etc. E você quer formatar todos esses arquivos. Ou você quer formatar um único arquivo. Ou você deseja formatar todos os arquivos exceto aquela pasta ou exceto este arquivo. Então a gente consegue definir várias configurações aqui utilizando o Black. A mais fácil de se utilizar é muito simples. Você tem um arquivo como este app.py e você quer formatar ele utilizando os padrões da DAPAP 8. Então você vem no seu terminal, digita Black espaço e o nome do seu app, então app.py. Então pressiona aí o Enter e pronto. O nosso código está completamente formatado seguindo as diretrizes da DAPAP 8. Então vocês podem ver aqui que a quantidade máxima de linha ele está respeitando. Ele quebrou aqui, colocou os parênteses na hora de fazer o if. Ele respeitou aqui o espaçamento antes e depois do igual. O espaçamento da das classes, a quebra de linha de uma classe para outra, de um método para outro. E assim por diante. Colocou um em cada linha aqui porque estava estourando o espaçamento máximo de linhas. De caracteres por linha. E assim por diante. Certo? Então isso daqui a gente formatou um único arquivo. Mas às vezes a gente não tem um único arquivo só. A gente tem vários arquivos. Como por exemplo, esse outro arquivo A1. Esse outro arquivo A.py aqui. Então nós temos um projeto com vários arquivos. E todos eles estão com formatação errada. Então aqui a gente está sem o espaçamento antes e depois do igual. Aqui a gente também está... Vamos colocar... Tirar o espaçamento aqui antes e depois do igual. Aqui eu quero fazer o seguinte. Deixa eu dar um Ctrl C que eu acho que já... Aí. Agora sim. Está sem o espaço depois da vírgula. E assim por diante. Quando eu quero formatar todos os arquivos desse meu projeto. O que você vai fazer? É bem simples também. Você digita black. Em vez de colocar o nome do seu arquivo. Você coloca um ponto. Este ponto representa todos os arquivos da sua máquina. Então tudo aquilo que está dentro desse projeto que você está trabalhando. Será formatado. Então eu vou mudar um Ctrl Z nesse arquivo A aqui. E vamos trazer esses dois. Vou colocar um do lado do outro aqui. Beleza. Então vamos ver. Os dois arquivos eles vão ser alterados. E os dois foram formatados. Então aqui a gente tem agora o espaçamento antes e depois do igual. Aqui nós temos agora o espaçamento depois da vírgula. Antes e depois do igual também. Este arquivo que estava péssimo. Completamente com formatações erradas. Também foi corrigido. Certo? E a gente tem várias configurações que a gente pode trabalhar. Por exemplo. Imagina que seu arquivo aqui está todo mal identado. Mal formatado. Mas você tem um exato ponto do seu código. Que aqui está com uma formatação errada. A PEP 8 não diz para a gente formatar assim as nossas listas. Mas por algum motivo de visualização. Algo muito específico. Essa lista aqui. Custom Formatting. Você quer transformar ela. Que a identação correta dessa lista. Seja como ela está. Você não quer que os dados dessa lista. Sejam formatados corretamente. Pelo Black. Ou de acordo com a PEP 8. Porque você quer que fique mais fácil de visualizar os dados. Por exemplo. Seria um tabuleiro de damas. Então você quer que realmente fique formatado de forma errada. Então o que você pode fazer? Você pode colocar um comentário. Antes da variável que você deseja definir. E você coloca o fmt. De format. Dois pontos espaço. E você coloca um off aqui. Então você está falando que este código. Não será formatado pelo Black. Então quando você roda o Black espaço ponto. Todo o seu código será formatado. Da forma entre aspas. Correta. Indicada pela PEP 8. Exceto. Aqui. O Custom Format. Aqui. Então daqui para baixo. O que acontece? Quando eu faço o fmt. O fmt. Dois pontos off. Ele indica que daqui para baixo. Nada será formatado. Mas aqui. Eu quero que ele já seja formatado. Então o que acontece? Agora eu preciso ligar a formatação de novo. Então fmt. Dois pontos on. Então esse trecho de código. Não será formatado. A partir daqui. O Black vai formatar normalmente. Então quando eu rodo o meu Black novamente. Pode reparar que todo o nosso código está formatado. Da forma entre aspas. Correta. Indicada pela PEP 8. Mas. Aqui. Exceto essa lista. Onde a gente definiu o format off. Ele não foi formatado. Então se você tem trechos. Como esse no código. Que você não deseja formatar. Não se preocupe. É só colocar esse comentário. Que você resolve. Então não precisa deixar de usar o Black. Por causa de trechos de código. Que você não deseja formatar. Como a PEP 8. Certo? Outra coisa que você pode fazer também. E é muito poderoso dentro do Black. É o seguinte. Você pode criar um outro arquivo. Chamado. PyProject. PyProject. .tomL. Esse aqui é o nosso arquivo de configuração. Aqui a gente passa. Um. Tool. .black. E agora a gente coloca as configurações aqui do Black. Então a gente pode passar. O tamanho da nossa linha. Então por exemplo. Por padrão. O tamanho da linha aqui do Black. É 88. Então quando a linha. Ultrapassa de 88 caracteres. Ele vai quebrar de linha. E jogar para a próxima. Por exemplo. Esse if aqui. Esse if. Se a gente deixasse tudo em uma única linha. Ele iria ultrapassar o tamanho de linhas. Então por isso que ele quebra. Mas a gente pode falar. Olha. Eu tenho um monitor ultra wide. Eu quero diminuir. Eu quero aumentar esse tamanho de linhas. Eu quero aumentar esse tamanho de caracteres. Eu tenho um monitor menor. Eu quero diminuir esse tamanho de linhas. Ou seja. Você pode personalizar. Então você poderia por exemplo. Falar. Olha. Eu quero que o tamanho da minha linha. Seja de 12 caracteres. Então quando você formata. Repare que ele vai quebrar. Tudo muito antes. Então aqui. O no. Ele já quebrou. Aqui. O dicionário. Ele quebrou também. A importação do typing. Ele quebrou. Aqui o if. Ele já quebrou aqui. Mais vezes também. O maior. Que ficou aqui de baixo. Então ele está quebrando tudo muito cedo. Obviamente. Não vai colocar de 12. Porque 12 é um número muito menor. Mas muita gente gosta de utilizar o 73. Como valor. Então se você rodar aqui. Ele vai vir com 73. Agora está vendo. Agora o maior. Já fica tudo na mesma linha. Já fica bem melhor. Dessa forma. Então é algo pessoal. Vai depender muito do seu monitor. De como você quer trabalhar. Por padrão. O black aqui. Vai trabalhar com o 88. Então se for para você passar o 88. Você não precisa especificar. Você pode às vezes. Excluir uma determinada pasta. Às vezes você tem uma pasta inteira. Dentro da sua máquina. Que você não deseja formatar. Então você não vai ficar rodando. Um arquivo de formatação. Um por um. Ou pasta por pasta. Só por causa daquela pasta. Que você não deseja formatar. Então o que você faz. Você pode colocar aqui um exclude. Vai ser igual. E agora você passa o nome da sua pasta. Ah. Então os arquivos. Que estão na pasta p1. Eu não quero formatar. Então o que você pode fazer. Vamos dar um control z aqui nele. Simplesmente coloca aqui. Exclude p1. E um barra depois. Para informar que é uma pasta. E pronto. Agora. Vamos dar um control z aqui. Para vocês verem que. Não está formatado. Perfeito. Então está tudo. Cadê? Vamos voltar do jeito que estava. Vamos deixar aquela formatação horrível de novo. Aí. Perfeito. Dessa forma. Então aqui ele vai formatar o app. Ele vai formatar o a1. Mas o a ele não vai formatar. Olha só. Quando eu rodo o meu black. O a não mudou nada. Mais o app.py está lá formatado 100%. E o a1.py também está formatado corretamente. Certo? E esse é o black. Você pode definir aqui várias configurações. Dá uma olhada na documentação oficial. Mas essas daqui são as configurações. Mais utilizadas no dia a dia. Tanto colocar o comentário. Para um determinado trecho de código. Em um arquivo que você não deseja. Formatar ele. Tanto definir a quantidade de linhas. Ou excluir um arquivo ou pasta. Aqui você poderia também. Em vez de excluir uma pasta. Você poderia excluir um arquivo. Então você fala app.py. Neste caso o arquivo app não será formatado. Todos os outros serão. Certo? Essa é a ferramenta de formatação de código. Mais famosa do Python. É a ferramenta original. Que tem uma quantidade maior de pessoas utilizando. Só que. Algumas pessoas se incomodam. Do black. Que ele utiliza como padrão. Para as nossas strings. As aspas duplas. E muita gente prefere a utilização de aspas simples. Então o black não trabalha com a formatação padrão. De aspas simples. Para isso existe uma outra ferramenta. Que é inspirada e baseada no próprio black. Que vem com pequenas diferenças. E a maior diferença que levou a criação de uma outra ferramenta. Que é o blue. Ele faz a formatação. É utilizando as aspas simples. Então se vamos voltar do jeito que estava. Se você não gosta aqui. Do black. Porque ele utiliza aspas duplas. Não tem problema. Você pode utilizar o blue. Para isso é muito simples. Pip. Install. Blue. Certo? Igual a gente fez com o black. E agora você vai rodar. Em vez de black. Espaço ponto. Você roda um blue. Espaço ponto. Pronto. Deu um enter. E agora todo o nosso código vai ser formatado. Como tudo que a gente já viu até então na aula. Só que. Em vez de utilizar aspas duplas. Aqui nas nossas strings. Ele utiliza aspas simples. O que muita gente acaba preferindo dessa maneira. Certo pessoal? Então utilizar ferramentas como o black e o blue. Pode te dar uma segurança muito grande. Para você que ainda não leu toda a PEP 8. Ou acabou não decorando ela inteira. E precisa mandar um código para sua entrevista de emprego. E está com medo de ter alguma formatação errada. E isso pode tirar pontos ali dentro da sua entrevista. Dentro do seu projeto. Ou colocar um projeto no GitHub com toda a formatação errada. Então você pode utilizar essas ferramentas. Para te dar essa garantia de que a sua formatação está seguindo os padrões do Python. Ou para você que já pegou um projeto legado. E os desenvolvedores antigos eram péssimos. Não se preocupavam com a identação do seu código. Não seguia padronização nenhuma. E você não está conseguindo entender aquele seu código. Você quer começar a fazer as coisas corretamente. As coisas da forma como elas deveriam ser feitas. E você não quer passar horas e horas. Dias e dias. Reformatando o código que já era para estar formatado. Você também pode utilizar o black e o blue. Para fazer esse serviço. Então essas ferramentas são excelentes para esse tipo de operação. E vai facilitar muito a sua vida como desenvolvedor. Te economizando muito tempo. Mas a formatação do seu código. É apenas um dos pilares para ter um bom código. E um código seguindo boas práticas. O segundo pilar é você ter uma boa documentação. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui. Para você aprender a como escrever suas documentações. De código Python. Utilizando o MKDocs. Para você ter um bom projeto. Seguindo boas práticas de programação. E ter um portfólio diferenciado. Que vai te destacar muito. Para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python. Então é isso. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.